Armas e munições, além de coletes, foram localizados durante a fuga de sete detentos no Complexo Penitenciário de Mata Escura, aqui em Salvador. Com essas apreensões, a Bahia registrou um recorde em recuperação de fuzis. Confira. A polícia apresentou a grande quantidade de armas apreendidas com o grupo que daria suporte à fuga de detentos no Complexo Penitenciário da Mata Escura, nesse fim de semana. Foram sete armas de fogo, entre elas, dois fuzis e cerca de três mil munições apreendidas durante uma troca de tiros. A polícia militar faz diuturnamente o controle do perímetro e toda a área do Complexo, que tem cinco unidades, além do pessoal que faz a vigilância nas guaritas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, era por volta de meio-dia de sábado, quando equipes do Batalhão de Guarda, que patrulhavam o entorno do Complexo Penitenciário da Mata Escura, perceberam uma movimentação de fuga dos presos. Foi aí que começou a perseguição, com o apoio do grupamento aéreo, que impediu uma fuga em massa. Próximo à Avenida Gal Costa, os sete custodiados que conseguiram fugir e com passas correram e deixaram para trás o armamento. A maior resposta foi justamente a apreensão desse material e o impedimento de que fosse uma fuga em maior quantidade. Fica demonstrado de forma clara que a polícia militar está cumprindo o seu papel constitucional ali dentro do Complexo Penitenciário. Com os dois fuzis localizados pela PM, a Bahia alcançou a marca de 51 fuzis apreendidos neste ano. É o maior número da história. Na mata que fica próxima à Mata Escura, todo esse armamento, armamento pesado aqui que foi utilizado para dar apoio a essa ação. Dois fuzis, cinco pistolas, três mil munições, três coletes balísticos foram apreendidos a partir dessa ação imediata de pronta resposta da polícia militar, através de todos os seus grupamentos especializados. As grandes apreensões de fuzis no ano de 2023 aconteceram durante ações integradas entre as polícias civil, militar e federal em bairros da capital baiana. Já são mais de quatro mil armas retiradas das mãos do crime organizado neste ano na Bahia. De acordo com a SSP, estão sendo realizadas ações integradas entre as polícias e um trabalho de investigação dentro do sistema prisional no combate às facções. Continuamos com diversas ações para que possamos localizar e recapturar os foragidos, não só através da polícia militar, mas através da FICO, através da polícia civil e da própria polícia penal. Que logo após o evento, com o apoio da polícia militar, vem realizando diversas ações naquela localidade, naquele módulo prisional, a fim de identificar outros pontos de vulnerabilidade e realizar um pente fino, por assim dizer, naquele estabelecimento prisional.